Júlio Plano puxa o meu papel de gente interessa em ser presidente, ele também tinha interesse dele, nós íamos nos unir, como nos unimos, para chegar a um consenso, dizendo que nós somos do grupo, que nós somos dos amigos, e quando é uma hora eu vou atrás de outras pessoas, para afirmar, olhar isso na mão, na mão, e vem aqui dizer que nós não somos dos amigos, a gente tem que ser amiga, a gente tem muita gente, quem tem demonstração, quem tem demonstração, se eles não tivessem os meus braços comigo, estão valendo o que contaram, por isso a vitória hoje é nossa, a união faz a volta, a força que eu estou ouvindo, e eu sei que esse é o primeiro passo, que é a primeira vitória, eu quero que agradecer a minha mãe, pelo apoio profissional, pelo amor, pelas mãos de forma comigo, pelas orações, e pela proteção, porque eu sei que se hoje eu estou aqui, foi Deus que me colocou, e eu sei que se hoje eu chegar, mas não, foi Deus que me deu sabedoria para mim, e para ela que ele chegar nesse consenso, quero agradecer, acaba o vereador, o fez, uniu com as nossas costas, e estão mostrando para que nós fomos aqui, para que o povo falou, hoje nós vamos nos unir mais lindas, vamos voltar para o povo da defesa, vamos acabar essa palhaçada, esse vereador achado que são donos, agora aqui, que ninguém tem vez, que eles podem fazer tudo, como nós acabamos agora, e como eles queriam fazer, ela ontem pediu em prensa para olhar para ela, para dizer que estava roubando todo o mundo, e que vocês terem extraordinário, que cada vez ela, afinal, que ele está rodando todo o povo, e ela 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 está rodando todo o mundo, e já sei que se eu não ia estar, desculpa a palavra, mas foi a afirmação de eu discutir, mas realmente, vocês perceberam o que aconteceu, então a pessoa tem que respeitar o outro, para ser respeitada, ninguém é mais do que ninguém, ninguém é mais sábado do que ninguém, Todo mundo tem capacidade Todo mundo tem que respeitar o outro É assim que a gente chega lá Humildade é tudo na vida Nós temos que respeitar os outros Não é desse jeito que se chega lá não Uma hora isso acontece Uma hora não dá certo Você tenta enganar e não enganar Quando chega lá, chega, deu o tempo, bate Acabou Acabou Nosso presidente é o Moisés João Preto Eu quero aproveitar aqui a oportunidade Para agradecer mais uma vez A minha mãe, a minha família A minha mãe, a minha mãe